Ah não mano, não sai comigo não Fala do céu, eu vou dar uma empadeira Eu devia ter saído entrar de novo, sempre quer dar uma cagada aí ó, cagou geral Gostei de cima, hoje mais cedo Hoje mais cedo, eu tava passando mal mano Aquela que eu tava jogando com vocês? Caraca mano, eu comecei a ficar enjoado com dor de cabeça Caramba, e vocês eram fora né? Por isso que eu saí O labaco ficou quieto aí Cadê o Victor? Entrou outro, entrou outro Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Eu preciso controlar a bomba A bomba tá onde? A bomba? A bomba tá onde? Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Dez segundos Cinco segundos pra inserção O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Tem uma bomba O ataque tem remite Drone pronto Recarregando Acabou minha munição Na bomba aqui, não tem ninguém Nossa, também era do outro lado Não tem munição, pra trás Vamos abrir um rombo no reboco Preparando o drone de choque Você deve recuperar o desativador Atenção, está no porto Atenção, está no porto O desativador Foi protegido O inimigo está protegido novamente. O inimigo ativador não está mais sob sua guarda. Ah mano, o cara mata nós dois. 10 segundos. Festa um aliado, 10 segundos restantes. 5 segundos restantes. Limite de tempo alcançado. 10 segundos. 11 segundos. Não sei onde. Daqui que é só uma bomba só Uhum Posicionando o capacho Nossa, é um espalho de morte Mais 5 segundos Bomba localizada pelos inimigos Câmera em posição Instalando arame farfado Apeço Um forte Um forte Nova câmera ativada e liberando Caramba bicho Os inimigos localizaram uma bomba Olha o Blackbeard aqui descendo a escada Blackbeard e Ash Blackbeard e Ash Blackbeard e Ash Blackbeard está na escada Blackbeard está na escada Blackbeard está na escada Blackbeard volta para a escada Está deitado no chão Agora tem dois Na hora que foi olhar Caramba, safada não é sempre de ferro mano É sério isso? É sério isso Precisamos encontrar a bomba Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Faltam dez segundos Cinco segundos para inserção O seu drone achou uma bomba O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Vamos abrir um robo no revoco Você deve recuperar o desativador. Bomba de cluster neles. Eu vou ter uma bomba de cluster neles. Eu estou com a bomba. Eu estou com o desativador. Eu estou com o desativador. E a missão aliada bem suscetida. Defenda a localização das bombas. 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 Oh, God, please. Ainda resta um agente inimigo vivo. Só mais 15 segundos. Peguei morrer. Peguei morrer. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Mesmo lugar que a gente. Mesmo lugar? Caramba. O drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O drone está ativado. 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 Tem um aqui dentro Tem um aqui dentro Fui avistado Boa, pegou minha bala Caramba Acabou da bala A gente ganhando de virada de novo É bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver Onde é que Tem um aqui Ok... Olha que só fit... o reforço de parede concluindo só mais 10 segundos os inimigos localizaram uma bomba preparada a combater a gente tem uma boa vida o atleta a rede instalando o tapete de armadilha instalando arame farfado olha como estou laniado oi oi e quatro apostas e do o 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